Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos e a mais um vídeo. O meu nome é Rix. Meu mano, vou começar este vídeo de maneira diferente. Vou-te apresentar os meus cãezinhos antes de começarmos aqui o nosso react de música. Meu mano, olha, este é o Rufus. O Rufus, ele tem... Ele nasceu em 2014, tem 8 anos. Ou tem 7 anos, acho que vai fazer 8 anos este ano. É o Rufus. E este é o Armani. Ele tem 3 anos. Está a dormir. Como podes ver, ele dorme assim de uma maneira muito esquisita. Mas é isso. Bom, meu mano, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. O meu nome é Rix. Como eu já tinha dito há bocado. E hoje, meu mano, trago-te aqui mais um react de música. Mais um vídeo onde vamos ouvir uma música. A música que vamos ouvir hoje é a música do Fénix RDC. A música chama-se Cool Kid. Teve a produção de Noisemakers, de Goias, Beethoven e... Mox Smith. É isso. Bom, mano, vamos ouvir Fénix RDC com Cool Kid. Falta-me um comando, mano. Para eu pôr aqui as... Isto a começar tudo aqui nas mãos. É por causa do telemóvel. Não funciona. Já experimentei. Bora! O que é isso? ATITUDE 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 Mas no fundo eu era um cookie Ganda só, mano Mas rimas foda, mano E um beat, mano, muito fixe, mano Go, Fênix, go, Fênix, go E vejo mortes antes do ensino médio Tá fácil, clicar o dedo, cadastro Já não é segredo, joia que cai no mar Só se encontra no fundo Quantos mais vão vacilar e até quando pergunto É irônico, mas hoje sinto-me estranho no meu próprio mundo Era criança, hoje sou adulto Era criança Com quem? Hoje sou adulto Pupre Foram vivências do puto Foram vivências do puto Cresci no caos da VBLO E muita merda ainda acontece lá no Black Lá no Black, vai ser pra sempre o meu suporte Saí do root, mas tenho root no hard VBLOCK4LIVE GANDA SONORO Olha só esse efeito agora no fim, hã? Foda-se Fênix RDC O Slow J quer aparecer em todas Oh, mano Não pode ser o Slow J Está sempre aqui a aparecer nos recomendados Logo a seguir aos vídeos Isto é muito rápido, pá Fogo GANDA SONORO Aqui do nosso, mano, Fênix RDC Que com toda uma produção Grande som Uma letra Uma letra Uma letra comovente Uma letra foda Bom, mano, irei ouvir Mais uma vez Com certeza Deixa-me aí um comentário Em baixo, mano Diz-me o que é que tu achaste Tu que estás aí desse lado Comenta Comenta qualquer coisa Que eu leio todos os comentários Subscreve o canal também Se ainda não és inscrito Ativa a sineta das notificações E deixa aí um likezão Fortíssimo, mano Do fundo do meu coração Espero que tenhas gostado Um grande e forte abraço Aqui do teu mano Rix E eu vejo-te aí Num próximo vídeo